Ele precisou ser operado e tal, tá no hospital, mas parece que tá passando bem. E nós temos a imagem da porrada, da briga no aeroporto, feita por um cinegrafista. Boa. Certo, Sabrina? Só o pânico ficou pra conseguir também. Coitado, olha aí a velha. Olha o estado. Olha só, ficou feio, né? É lamentável esse tipo de coisa, né? Você vê uma pessoa com o olho muito rosto, assim, é lamentável. É verdade. É muito triste, muito triste. Só o olho ficou, ó, nessa situação. Quebrou o nariz, quebrou tudo. É verdade. Esse chorão é folgado, hein, Brad? Você é folgado, hein, maluco? Ficou ligado nesse chorão que ele é folgado. A ponto do cara ter que fazer uma cirurgia, você vê a muca que ele levou, né? Não, ele deu uma cabeçada que eu fiquei sabendo. Que é isso. Cabeçada na cabeça, hein? Bom, vocês verão a cena grotesca da briga de cabelo e de chorão. Mestre Vioda, brilhe-nos com sabedoria, palavras. Sábias. Ok, pequeno Emílio, olá, pequena plateia. Olá. Não importa se você é bom, sempre haverá alguém melhor que você. Boa, Fio. Olha. É verdade, o mestre. Bonitas palavras, o mestre. Gostou? Muito bonitas suas palavras. Gugu, joga o brinquedo pra cá. Joga o brinquedo pra cá. Joga o brinquedo pra cá. O meu pitinho, o seu gol. Para o seu gol. Joga o brinquedo. Joga o brinquedo pra cá. Obrigado, o seu gol. Para o seu gol. Vamos lá, para. Nessa semana. Para o seu gol. Joga. Toma. Nessa semana que esteve lá na Rádio Jovem Pan, muitos famosos, no time dos homens, o nadador, Gustavo Borges. E também no time das baleias, Gilberto Barros. Vamos ver agora a semana em pânico na Rádio Jovem Pan. Pode contar. É muito. O campeão olímpico, Gustavo Borges, esteve na Jovem Pan e já chegou contando por que começou a nadar. Comecei a nadar porque... Comecei a nadar, porra. Cheguei a fazer uns cinco esportes ao mesmo tempo. Aí eu fiz basquete, vôlei, né? Os esportes mais altos, futebol. Cheguei até a fazer hipismo. Só que eu tinha um problema, né? Que o cavalo, ele saia andando e eu ficava... Ele saia andando e eu ficava em pé parado. Aí eu tive que mudar de esporte. Nesse dia, Sabrina Sato não se conteve. Mandou uma asneira atrás da outra. Confira! Você sempre foi alto desde criança? Ele nasceu anão e fui crescendo com o passar dos anos. Ele nasceu com 1,20m e tudo. Por que o seu apelido é pírola? Pirula! Que pírola! Pírola! Que pírola, bicho! Pare de tomar a pírola! Eu pedi uma coisa. Peço a Sabrina. Pelo nadar aqui no estúdio. Afinal de contas, qual é a delegação mais bonita dos Jogos Olímpicos? A delegação espanhola eu acho muito bonita, lógico. E as italianas. Você gosta espanhola? Eu gosto da espanhola. A atleta normalmente é feia, né? É meio musculosa. Não, eu acho tão bonita. Mas do Brasil, essa Daniela... Daniela Emboli. Pega o exemplo do Brasil. A hortência ali, credo. Mas, Gustavo, você já fez o pipizinho da piscina? Ah, não posso revelar isso. Por exemplo, quando eu faço xixi, eu bato a perna. Ou senão você vai no jato, né? Onde tem um jato d'água, aí você não precisa nem... É um truque que você pode tentar usar. Mas tem piscina que coloca tinta, não tem um produto que se o cara faz xixi, acuda na hora. Isso aí a gente fala pra aqueles alunos de 8, 9 anos, né? É só tu. Ai, mentira, que isso? Lógico, é mentira. Ai, eu achei que era verdade. Agora eu fiz cita de maresias, eu fiz. Senhoras e senhores, o Leão Marinho. Gilberto Barros, o apresentador e ator. Que novela você trabalhou? Eu fiz duas novelas da Record. Uma ele foi a Rádio Alissa. Fri Willi. É, eu vou fazer nem que a tua mãe. Eu tomo. Tem um curso de ator, tem um curso de canto, tem um curso de jornalismo. Não, curso de canto você não tem. Tem. Ah, óbvio que é isso aqui. Ah, bom, não tenho, não tenho. Perdão, não tenho. Tira. Ó o curso de ator. Tira. Não, não tenho. Você já abraçou seu filho hoje. Você já deu um beijo em sua testa. Nesse dia o Silvio Santos estava bem. Zé Graça, acompanhem. Pô, Gilberto, você continua com aquela moto ainda? Você vai trabalhar de moto? Boa. É verdade. Ah, tá brincando. Mas você anda no tanque pra não levantar o pneu da frente? É o Pinder Ovo em cima da surpresa, né? É, falavam isso de mim. Isso não é o seguinte, Emílio, isso não é o seguinte. Você dirige o seu próprio carro, não é verdade? Assim como você. Como é que você faz na hora de colocar o pneu? Só troca do seu lado? Todo carro que eu pego, uma semana depois eu paro na agência e reclamo que está desbalanceado. Eu só não te dou emprego lá no SBT quando você sair da banca, porque tenho medo de você puxar meu tapete. Você é insistente. Eu não consigo puxar o seu, nem mexo. Mas, Gilberto, qual foi o seu maior pico de audiência? É, fazendo o Cidade Alerta no enterro do Leandro. Deu 36 de média. Você vê que a televisão é um negócio absurdo. Ele fez tudo, né? 48 de pico. Enterro da audiência. Ó. Nós fizemos o enterro do anão. Nosso anão morreu. Eu lembro, eu sei ouvir. Foi também uma audiência absurda. Esse quadro na morte é muito perigoso, meu irmão. Por que você foi fazer isso? Presta atenção, o Emílio não é a cara do costureiro Ronaldo Esper. Oi, Gilberto, tudo bem? Gilberto Barro, você trabalha para ele. Ele não se veste mal? Não, o Gilberto se veste muito bem para um homem como ele é forte. Não, ele não é forte, ele é redondo. O alfaiate dele é ótimo. Você viu, não tem uma ruga na roupa, é uma coisa... Mas, em compensação, nele está cheio, né? Será que esse leão já foi muito namorador? Namorei muito em Penápolis. Penápolis. Pegou lá a pé, a sapa. Guarda a bolinha, se está em Nópolis. A pé, a sapa está casada com o sol. Isso foi antes. Acho que ela era cochuda também. Japonesa, geralmente, é curto e grosso, né? Isso, exatamente. É curto e grosso. Você já viu, já? Perna. Já viu? Perna do meio. Perna do meio. E agora chegou o momento de enfrentar a máquina da falsidade. Gilberto, você já pegou alguma das suas leoas? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Ótima pergunta. Tem que responder. Você deu um sapeco lá ou não? Deu. Não, 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 não. Seu camarim tem uma cama. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Para que vocês tenham ideia, todos os meus relacionamentos, nenhum, fazem parte da área. Não tem essa. Só do quarto. Ali no pânico, tem que passar. Tem que passar. E tem oito. Tem oito. E não é que até o Glu Glu liberado fez questão de comparecer a esta entrevista de peso. Olá, seu gato! Pegaram a cadeira especial hoje? Que beijo. A cadeira tá forte, olha! É você que decide os quadros que voar, tipo, tem o diretor que tira. Tá gripado, Gugu? Porque tô gripado, tô entupido, Silvio. É verdade. Tinha um quadro que eu gostava muito que você tirou. As pegadas do leão! Eu gostava da pegada. Você gostava, né? Eu gostava daquele quadro. Leão pegava firme, né? Pegava! Quando você saiu da TV Record, você não levou os rapazes que faziam o programa com você, tipo o Azulão, e nem a rodela. Porque você não gosta de uma rodela? Enquanto é uma coisa, pergunta séria agora, momento sério. Gilberto, você pensa em ser apresentador a vida toda ou você ainda quer abrir o seu canal? Vai abrir o canal? Olha... Eu já abriu o canal, não abriu o canal. O Gugu já, vários. Vários canais, ele tem aberto. Roda! Vai muito no dentista, hein? Márquina, isso é verdade ou mentira? É verdade! Ai, gente, sim, então. Muito bem, queridas. Não percam o programa de hoje. Tá muito legal. A morte com o Homem-Aranha. O negócio é absurdo.